Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de organização da minha comida da semana. Bom, como vocês sabem, eu costumo organizar, assim, toda segunda-feira a minha dieta da semana. Eu gosto muito, assim, de fazer a comida, né, da semana inteira. Normalmente, eu almoço e janto a mesma coisa, pela praticidade, sabe? Eu também tô numa fase de fazer lanchinhos que eu levo pra faculdade. E também, esse mesmo lanchinho que eu levo pra faculdade é o meu pré-treino. Bom, eu também tô preparando o patê de frango, que é, assim, super, super salva mesmo pra lanchinho, assim, da tarde. Bom, então, eu montei o cardápio dessa semana e, através desse cardápio, eu fiz uma lista de compras e eu vi, né, o que eu preciso comprar, o que eu já tenho em casa. Uma vez que a lista de compras tá feita, partiu, então, o mercado pra comprar tudo. Chegando aqui no mercado pra poder comprar tudo que eu preciso pra organizar a minha comida da semana. Vou pegar esse filezinho aqui, de frango, pra eu poder fazer patê de frango. E vou pegar essa outra bandejinha pra poder fazer o franguinho com legumes. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu já peguei aqui no carrinho, ó. Tem esse requeijão sem lactose pra fazer o patê de frango. Ah, peguei esse daqui, ó, pra mosquito. Peguei, ó, abóbora já picadinha. É, espinafre aqui também, olha. Já tudo certinho. Ó, esses legumes picados pra poder fazer o frango com, o sopadinho com legumes. Tchau, tchau. Bom, cheguei no mercado, coloquei tudo aqui que eu comprei. Coloquei também as coisinhas que eu comprei, assim, de limpeza pra casa, né? Pra mostrar tudo, assim, que eu gosto, além das comprinhas da dieta da semana. Bom, vamos lá. Comprei ovo caipira, tomate, cebola, beterraba, requeijão sem lactose. Esses leguminhos já picados, peguei frango, espinafre, abóbora, passei na lojinha de produtos naturais pra pegar esse daqui. Agora, o negócio é o seguinte, colocar a mão na massa pra poder, assim, cozinhar tudo. É, agora é a fase que, daquela trabalheira, né? Falar que, ah, nada, eu trabalho. Não, gente, dá trabalho. Só que, ai, faz tanta diferença, né? Tá tudo pronto. Nossa, eu amo, né? Durante a semana, assim, quando eu vou almoçar, ai, meu dia tá pronta. Quando eu acordo de manhã, pra eu poder, assim, pro meu pré-treino, ai, tá pronta pra comer. Nossa, pra mim faz muita diferença. Ei, o que que foi? Tem um cachorrinho reclamando. Fala a sua reclamação. Posso mostrar a comida da semana? Posso mostrar, você deixa? Oh, sentou? Por que você tá assolando? Mamãe, conta pra mamãe. Por que você tá assolando? Hum? Por que você tá assolindo? Fala. Vou fazer a comida da semana, né? Deixar tudo organizado. O que você tá cheirando? Então, agora, bora colocar a mão na massa. Bora cozinhar tudo. Deixar tudo, ó, prontinho aqui pra mais semana. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é o frango com legumes, né? Que eu peguei, coloquei já os legumes que eu comprei, né? Que já tava tudo picadinho. Frango, sal, páprica doce e manjericão. O manjericão é daqui, ó. Da minha hortinha. Muito bonitinho. Agora eu vou colocar água lá pra poder cozinhar. Quantidade da água é só pra cobrir. Aqui eu não gosto de colocar muita água, não. Bom, gente, comecei a fazer o arroz aqui. Tá quase pronto. É arroz branco mesmo. Eu amo colocar um montão de cebola. Aqui, tô cozinhando a batata doce. E aqui, nessa panela, eu tô cozinhando a beterraba. Na panela de pressão, o frango com legumes acabou de ficar pronto. Já desliguei o fogo. Eu tô esperando a pressão sair aqui da panela. Bom, então agora eu vou fazer os meus famosos bolinhos de banana, né? Que eu levo de lanche pra faculdade e eu também como de pré-treino. São cinco claras, um ovo inteiro, 25 gramas de tapioca, 25 gramas de aveia e uma banana. Eu falo pra vocês que não tem a necessidade de fazer cinco claras e um ovo, tá? Mas você pode fazer dois ovos, tá bom? Essa quantidade, porque é o que tá prescrito na minha dieta, que eu sigo, né? Que a nutricionista me passou. Essa é a aveia que eu uso. Aveia, assim, glúteo. A clara, né? Que eu até comprei ela no mercado. E aqui é a tapioca. Agora eu vou bater tudo e colocar na forminha. Vou colocando em várias forminhas, assim. Eu uso as forminhas, assim, que tem em casa. Tem de vários modelos. Tem de cupcake, tem de bolo, tem de bolo pequeno. Pega o que tem aqui e vou fazendo pra durar vários dias. Nossa, gente, olha só. Saíram aqui, ó, os bolinhos, ó. Tudo aqui, ó. Não repara, tá tudo bagunçado, né? Normal. Acabei de fazer também o espinafre. Coloquei pra cozinhar outro frango, que agora eu vou fazer o patê. E aí eu vou esperar sair a pressão pra poder desfixar. Ah, já saiu. Dá pra abrir já, então. Pra eu poder desfixar, ó. Vou jogar essa água fora, chacalhar a panela. Pra desfixar, pra fazer o patê. E aí só vai faltar isso, gente. Aqui no forno tá esse bolinho aqui, ó. Faltou. Vou deixar mais um pouco. Ele tá com uma cara meio... Não tá tão legal. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Então agora eu vou fazer a pastinha de frango. Então, ó, tá o frango que tá cozido. Coloquei umas três colheres de sopa cheia do requeijão. Um pouquinho aqui de salsinha. Tem cebola também. E agora, ó, eu vou processar tudo aqui. Bom, gente. Tá tudo pronto. Olha só que coisa mais maravilhosa. Vou mostrar pra vocês tudo agora que eu preparei. Mas, olha, eu tô mega cansada da minha trabalheira. Mas ter isso aqui pronto facilita muito a minha rotina, muito a minha vida, gente. Deixa eu mostrar tudinho pra vocês então agora. Então, tem o frango com legumes. Tem a batata doce. Tem o arroz. A abóbora. A beterraba. O patê de frango. Ó, o bolinho aqui de banana, né? Que é meu pré-treino e lanchinho pra faculdade. E espinafre. Aqui tudo, gente. Eu vou guardar na geladeira. E fica na geladeira até sexta-feira, se eu não me engano. Claro, os legumes, eles acabam um pouco antes, né? Pode ser que o patê acabe um pouco antes. Mas o arroz, eu consigo comer até sexta. Gente, essa é a minha organização dessa semana. Cada semana, assim, eu tenho uma organização diferente. Porque eu monto um cardápio diferente. Ô, meu Deus. Ô, Zezuquito de mamãe. O que que o meu pequenininho quer? O que que o meu pequenininho quer? Hein? Acho que ele tá querendo. Bom, vamos ver se ficou lá. Deixa eu terminar o vídeo, né? Pra mim, né? Uma coisa que me ajuda muito na dieta é ter essa comida organizada, né? E o que eu gosto sempre de falar pra vocês é que não tem jeito certo e errado na hora de organizar. Mas tem um jeito que é mais prático pra você. Então, é legal você identificar, né? O que vai deixar a sua rotina mais prática. E isso que vai deixar a sua rotina mais prática, você colocar no seu dia a dia. Assim, faz muita diferença. Organizar desse jeitinho que eu mostrei pra vocês, assim, facilita muito na minha rotina. Realmente faz muita diferença mesmo. Ajuda muito na dieta. E eu espero muito que esse vídeo tenha te inspirado, tenha te motivado, tá bom? Escreve aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Que aí, sei lá. É muito legal, né? Se você quiser saber que o vídeo... Oi, gente. Oi, gente. Oi. Vamos terminar o vídeo? Deixa eu falar então pras pessoas que faz muita diferença. Eu saber quando vocês gostam do vídeo. Eu tô feliz. O que foi? Mamãe vai terminar o vídeo. Você tem que deixar. Não é? É sim. Você tá muito bravo. É. Então é isso, gente. Eu vou terminar o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O picolé tá bravo hoje. Tá falante. Tá reclamando. Então é isso, gente. Termina o vídeo de hoje com reclamação do picolé. Mas eu espero que você tenha gostado muito. Beijo. Tchau. Tchau, picolé. Tchau, picolé. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.